Conexão Rural, oferecimento, governo do Pará, por todo o Pará. Câmara Municipal de Parauapebas, Pará, a casa é sua. Sessão toda terça-feira às nove horas. Técnicom Contabilidade, Rua Sol Poente, Rio Verde, Parauapebas, Pará. Frigorífico Rio Maria, Rio Maria, Pará. RR Agropecuária, Grupo Zucateli, Vila Sororó, Marabá, Pará. Olá, amigos do Pará, do Maranhão, dos Tocantins e dos demais estados do Brasil. Estamos começando mais um Conexão Rural há mais de doze anos, a voz do Campo na TV. Com as graças de Deus e as porteiras abertas, vamos para o destaque do programa de hoje, desde já agradecendo o seu carinho e a sua audiência. Centro Tático Aéreo e Polícia Militar garantem a segurança no campo no Maranhão. O assunto foi debatido durante a Agrobalsas. Museu do Zebu, da BCZ, em Uberaba, Minas Gerais, comemora quarenta anos. E em reportagem especial, vamos falar sobre a contribuição dos servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Maranhão, para que o Estado fosse reconhecido como área livre de febre afetosa sem vacinação. Na parte musical, teremos o pernambucano Rômulo Júnior, radicado em Picos, no Piauí. Tudo isso e muito mais aqui no Conexão Rural, que está apenas começando. E a gente começa o programa de hoje falando sobre os quarenta anos do Museu do Zebu, idealizado pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ, em Uberaba, Minas Gerais. Durante a Expo Zebu, realizada em Uberaba de vinte e sete de abril a cinco de maio deste ano, o público pôde conhecer mais detalhes da história do Zebu, visitando no Museu do Zebu, a trigésima nona mostra do Zebu. Nós estivemos lá em Uberaba a convite da ABCZ. Confira. Antes de falarmos sobre o Museu do Zebu, conheça um pouco da história do Zebu do Brasil, a importância de sua genética e a qualidade da carne brasileira. Neste vídeo, produzido pela assessoria de imprensa da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ. O Zebu chegou ao Brasil há mais de cem anos e logo conquistou seu lugar na pecuária brasileira. Com fácil adaptação ao nosso clima, deu origem a diferentes raças. Braman, Gir, Gir Leiteiro, Guzerá, Indo Brasil, Nelore, Nelore Mocho, Sindhi e Tabapuã, que estão presentes em todas as regiões do país. Sua criação envolve mais de 23 mil associados da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, gerando milhares de empregos. Em fazendas que preservam o meio ambiente e mantêm um sistema de pastagem adequado, os animais são criados soltos, alimentando-se basicamente de capim. Essa característica, aliada à precocidade, à genética, ao manejo correto e à sanidade, além dos cuidados com o bem-estar animal, produz uma carne de qualidade superior, com gordura na medida certa, saborosa e nutritiva, que alimenta e traz saúde para as famílias brasileiras, para as famílias do Brasil e do mundo, de forma sustentável. É daí que vem a nossa carne, que está presente nos supermercados, açougues, restaurantes, na nossa mesa, nos churrascos e momentos mais felizes. Carne de Zebu, naturalmente saudável, está na mesa do Brasil. E agora que você conheceu um pouco da história do Zebu, vamos falar sobre o Museu do Zebu, com informações da assessoria de imprensa da ABCZ. O Museu do Zebu é de Ursula Martini Mendes, pessoa jurídica e de direito privado, tem como atendedora a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ. A organização dessa instituição se iniciou em 19 de dezembro de 1983, através da assinatura de um convênio entre a ABCZ, com as então Faculdades Integradas de Uberaba, FIUB, hoje Universidade de Uberaba, UniUB. Faculdade de Agronomia e Exurtecnia de Uberaba, hoje Faculdades Associadas de Uberaba, FASU. E a Fundação Cultural de Uberaba, FCU. Em 1984, durante a 50ª Expo Zebu, o Museu do Zebu foi aberto ao público no dia 2 de maio, com o lançamento de sua primeira mostra. O nome escolhido para a instituição, Edilson Martini Mendes, foi uma maneira de homenagear esse importante criador e ex-presidente daquela que seria a antecessora da ABCZ, a antiga Sociedade Rural do Triângulo Mineiro. O acervo do Museu do Zebu foi iniciado em 1984, durante a 50ª Expo Zebu, com o lançamento da primeira mostra do Museu do Zebu, com o objetivo de tornar-se uma atração educativa e cultural sobre a pecuária zebuína. O acervo do Museu do Zebu é composto por peças expositivas e pelo Museu do Zebu virtual. Com o acervo, é possível realizar atividades de ensino e ou extensão, com a montagem de exposições didáticas, atendimentos às escolas públicas e privadas, promoção de seminários, palestras e cursos centrados na era das ciências agrárias. As peças do museu possuem sua própria historicidade e podem revelar dados de interessantes acontecimentos, como forma de envolver e dar a conhecer a história do Zebu no Brasil. Anualmente, durante a Expo Zebu, esse patrimônio é exposto de acordo com o tema de cada mostra que é pensada, elaborada e demonstrada ao público. Com ações educacionais, culturais e sociais, de maneira dinâmica e lúdica, o programa Zebu na escola leva ao público estudantil informações sobre a trajetória das raças zebuínas, a evolução tecnológica e a importância econômica do Zebu no cenário mundial. No dia 26 de abril, durante a 59ª Expo Zebu neste ano, foi inaugurada a 39ª Mostra do Museu do Zebu. A exposição destacou a trajetória das raças zebuínas, avanços e expansão no mundo, o trabalho de melhoramento genético e a seleção dos ebânios, que proporciona uma pecuária cada vez mais produtiva, rentável e sustentável. Com o tema quarenta anos de ciências, cultura e tecnologia do campo à mesa, contribuições do gado Zebu para a medição de conhecimento e produção sustentável de proteína animal, a amostra ficou aberta para visitação até o dia 26 de maio. O local recebeu estudantes para visitas guiadas no Museu do Zebu e o Museu a céu aberto, como parte dos projetos Zebu na escola e Zebu na universidade. Este ano, o túnel pecuária do futuro, cada vez mais sustentável, foi a grande novidade. Vamos lá, gente, por memória de vocês. O que que aconteceu em 1929 que afetaram se for da economia nacional? Crise de 29! Pô, afetou a economia, falar crise é até mais fácil de lembrar, né? Pô, então, essa galera ficou prejudicada, a Inglaterra colonizava a Inglaterra, a Inglaterra colonizou a Inglaterra até o domingo de medo, meio século atrás. Então, pô, vocês acham que eles achavam legal esse banho brasileiro catando o gato da tua colônia? Teve uma doença também, a sociedade, o hardbook, acabou. E aí, quando vem o Vargas, o Vargas vai modernizar esse lugar. A gente está no parque, vocês não sabem onde vocês estão, né? Chama o parque Fernando Costa. Fernando Costa foi ministro da agricultura do Getúlio Vargas, tem um busto dele ao longo do parque, além das amostras grátis, que vocês vão provar, se dele sim. Vem o busto, vê se vocês acham o busto do Vargas, do Fernando Costa. Alguém está no modão, hein? Então, foi muito importante esse, a presença do Fernando Costa, porque no lugar de serem nas fazendas privadas, por exemplo, essa que está atrás de vocês, terceira exposição e a primeira exposição em Uberaba, aquela que estava lá que eu mostrei para vocês, Caracassu, primeira exposição em 1906. Gente, ter um parque para organizar a exposição é uma forma de dar uma notabilidade sensacional. O Vargas também dá fazenda durante a ditadura do Estado Novo, então tinha o nome dele, Fazenda Experimental Getúlio Vargas, hoje a gente, o nosso pera bem, chamamos ela de Epamig, embora ainda existam fazendas experimentais. E bom, eu quero só saber se vocês sabem para que serve isso aqui, que é a BCZ. Para que serve uma fazenda experimental? Experimenta tudo o que? De algodão? Combinação de raça. Isso, isso, gente. Então, vai ter esse processo de modernização depois, o Vargas dá uma função gigantesca nisso. Gigantesca também porque tem toda uma história de um crédito da pecuária, o Vargas tabela o preço do gado, eles quebram, e aí só em 1950, antes dele dar um tiro no peito, que ele perdou a dívida de todo mundo. Então, eles são muito bem organizados na SRTM. A Redbook Zeru, gente, era só para quem que é criador de gado. A SRTM é uma sociedade que defende o interesse desse grupo. A BCZ, bem mais a BCZ desde 1968, por causa do castelo. Castelo, vocês sabem quem que é. A diretora do Museu do Zebu é a terceira vice-presidente da BCZ, Ana Cláudia Mendes Souza. Ela disse que o museu tem um papel muito importante de manter a história dos pioneiros da raça zebuína no Brasil. O museu tem um papel muito importante que é trazer a história dos pioneiros. Esses pioneiros que saíram de Iberaba, que atravessaram o mundo, trazendo a pecuária indiana, o zebu indiano para o Brasil. E através desses animais que chegaram aqui há tantos anos, nós podemos, através do registro, fazer o nosso melhoramento genético. Então, o museu traz essa história, contando todo o manejo, todas as famílias, contemplando todas as raças zebuínas. Junto com isso vem como que foi feita essa comercialização. Então, aqui a gente trata da economia, das cidades, do desenvolvimento. E hoje a gente também chega numa atual realidade, que é a sustentabilidade. Então, estamos falando já de um futuro, né? A importância da sustentabilidade. O museu vem trazendo um pouco do passado, do presente, o que nós estamos fazendo hoje e o que a gente espera, né? Para as próximas gerações, como plantar e ensinar e trazer a cultura através do desenvolvimento pecuário do nosso zebu. As pessoas ouvidas pelo Conexão Rural parabenizaram a BCZ pela criação e manutenção do magnífico O Museu do Zebu está localizado na Praça Vicentino Rodrigues da Cunha, 110, bloco 1, Parque Fernando Costa, em Uberamba, Minas Gerais. Contato pelos telefones 34-3336-5214 ou 34-3319-3879. E o e-mail museu dozebu.org.br. E as visitações ao Museu do Zebu, em Uberaba, podem ser também guiadas. Destinam-se ao atendimento de grupos previamente agendados e caracterizam-se por oferecer uma acolhida personalizada aos visitantes. A seguir, vamos falar sobre a questão da segurança no campo no Maranhão. Aguarde! O governo do Pará está premiando os estudantes com melhor desempenho e maior frequência nas escolas estaduais. É o programa Bora Estudar, que vai selecionar estudantes de 19 mil turmas. Eles vão receber cheques de 10 mil reais para ampliar ou reformar suas casas. Se você concluiu o ensino médio e tirou nota igual ou superior a 900 na redação do Enem 2023, compareça à sua escola com o comprovante. Com Bora Estudar é assim. Quando o filho vai bem na escola, toda a família ganha. Governo do Pará. Por todo o Pará. Amigo produtor rural, aproveite as condições especiais de financiamento dos tratores LS Tractor na Zucateli Máquinas. Na Zucateli você compra o seu trator LS Tractor com taxas de juros que cabem no seu bolso. Quer saber mais? Visite a Zucateli Máquinas na BR-010, bairro Coco Grande, em Imperatriz. Ou chame no WhatsApp 99 99157 3142. Tratores LS Tractor é na Zucateli Máquinas. Um recado para os pecuaristas do Maranhão, do Pará, do Tocantins e de todo o Brasil. Amigo produtor rural, vem aí o sétimo leilão da Fazenda Santa Fátima. Será dia 7 de julho, às 10 horas da manhã, no Parque Exposições de Imperatriz, durante a Expoimpe, com transmissão ao vivo pelo site www.leilonorte.com e pela Web TV Leilo Norte. Serão oferecidos 70 reprodutores Nelore P.O. mais 20 novilhas P.O. Os pagamentos poderão ser feitos em 30 parcelas. Os animais Nelore da Fazenda Santa Fátima fazem parte do ProGenética, Programa de Melhoria da Qualidade Genética do Rebanho Bovino Brasileiro. A realização é da W.A. Nelore Santa Fátima. Apoio Sindicato Rural de Imperatriz, Sim Rural e Ótica Maia. Parceiros Mati Suda, Nádia Rural e Suzano. Acessoria CRP Acessoria Rural. Leiloeiro Leilo Norte. Informações pelos telefones 99 991 13 48 86 ou 011 991 47 326. Coloque na sua agenda, dia 7 de julho, no Parque de Exposições do Sindicato Rural de Imperatriz Maranhão. Vem aí o sétimo leilão da Fazenda Santa Fátima. Parabéns, Jabil Gumaya. Sucesso para você e sua equipe. Música Música Neste Junho Verde, o governo do Pará celebra grandes conquistas. Estamos avançando na defesa da floresta viva, recuperando como nunca as vegetações nativas, acelerando a transição para a bioeconomia, garantindo direitos para quem produz. Perto da COP30 em Belém, o Pará se fortalece no debate sobre clima e meio ambiente. É importante que todos abracem essa causa. Junho Verde, defender a floresta é proteger o futuro. Governo do Pará, por todo o Pará. Toda terça-feira tem sessão na Câmara de Parauapebas. A partir das 9 horas da manhã, a Casa de Leis está de portas abertas para você acompanhar de pertinho o trabalho do dia. E a gente transmite as sessões ao vivo. Para assistir pelo YouTube, basta buscar pelo canal Câmara de Parauapebas ou sintonize 95.7 FM e ouça tudo pela rádio Câmara de onde você estiver. Câmara Municipal de Parauapebas. A casa é sua! Foi com uma imensa satisfação que a Técnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade. Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço, segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio, crescimento e lucros. Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho. Gratidão aos profissionais da Técnicom. Em 2022, nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade. Fazenda Sororó fica localizada no município de Marabá, no sudeste do estado. A empresa vem diversificando o seu rebanho ao longo dos anos e, neste sentido, formou um plantel de animais da raça giroleiteiro e, a partir desta genética, produz a melhor genética leiteira, o girolando zucateli.